E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte, são 7 e 5 da manhã, eu não dormi ainda Porque eu tava editando alguns vídeos antes de dormir, só que aí o que acontece Terminei de editar, abri o Twitter, só pra ver, ah, vai que tem alguma coisa interessante pra mim Deus tava certo Não sei como é que vai ser a minha reação ao assistir isso, às 7 e 5 da manhã, sem dormir Mas é porque eu tenho ansiedade e eu sei que eu não vou conseguir dormir antes de escutar essa música, beleza? Então vamos lá Eu não sei falar isso aqui, eu abri o tradutor e a palavra é descritar Eu acho que é isso, vamos lá, deixa eu ver se tem um legendazinho de outras línguas não Só tem inglês, let's go em 1, 2, 3 Eu nem sabia que era agora, eu não sabia que era hoje Detritar, isso mesmo Arrepiei Yeah Go Estou como se fosse o vídeo, antes de dominar a live na região, antes de ensinar a uma pessoa aqui, até a vida com a gente Mas o que ela está escutando, ela temidamente seria, então como se fosse o vídeo, ela tem uma pessoa, ela tem algo de ser A 예 Gira ela tem uma pessoa, né, elas tem uma pessoa, eu não sei a minha reu, mas a gente De repente, ela tem um vídeo, mehonny de outro, ela tem algo, que é isso, ela tem uma pessoa, que eu acho que é outra coisa Música O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL